Está certo de que o preço pago pelo peixe que consome em restaurantes corresponde ao valor apropriado? A ONG Oceana fez testes a mais de 280 amostras de peixe recolhidas em mais de 150 restaurantes de Bruxelas e instituições europeias. Os resultados são impressionantes. Ao ponto de revelarem que muitas pessoas têm andado a comer gato por lebre. De acordo com a ONG, em média, 30% do peixe servido em restaurantes de Bruxelas não é aquele que os clientes julgavam ter pedido. A ONG, a razão pela qual o diretor executivo da Oceana diz que a UE tem de melhorar o sistema de controle da origem e rotulagem do peixe. Não são necessariamente os restaurantes que estão a enganar as pessoas. Podem ser os distribuidores. A lei exige que os produtos de pesca sejam rotulados e por isso os consumidores têm o direito de saber. Ninguém parece fazer as coisas corretamente. O fenómeno verificou-se inclusive nas cantinas das instituições europeias. De acordo com os testes de ADN realizados pela Universidade Católica de Lovaina, espécies como o bacalhau ou o solha são muitas vezes substituídas por peixe-gato criado em viveiro. As razões são maioritariamente económicas e a fraude é transversal a Itália, Espanha, Irlanda, Reino Unido e França. Além de fraude lenta e do potencial de risco para a saúde pública, a substituição representa um problema ambiental porque espécies ilegais ou protegidas podem entrar no mercado. Obrigado.